Van Gogh e orelha cortada. Dificilmente encontraríamos alguém que não conhece este artista. Em particular devido às histórias sobre orelha cortada que, supostamente, teria sido enviada a uma namorada. Tudo aconteceu depois de um encontro com Gawain. Os dois brigaram e Van Gogh atacou o amigo com uma navalha, mas o outro conseguiu detê-lo. Com um ato de peso na consciência, o artista cortou o lóbulo de uma orelha. Alguns pesquisadores acham que foi um ato de loucura, não de arrependimento, devido ao consumo excessivo de absinto, uma bebida de altíssimo teor alcoólico. Legenda Adriana Zanotto